E vamos para mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo no Power Couple. Pelanza detona a Adriana e fala mal dela e chama ela de morde e assopra. Isso mesmo, gente. Pelanza, ele criticou a Adriana Ribeiro e o marido dela, Albert. Criticou as estratégias do casal. Pelanza, ele detonou a Adriana durante uma conversa com o Munsonzinho e os outros casais no quarto. Pelanza, ele disse que a estratégia de Adriana e Albert é um morde e o outro assopra. Pelanza, ele falou sobre a estratégia do casal que ele não aprova. Ele disse, um morde e o outro assopra. Quando ela morde, o Albert assoprou. Quando ela veio morder a Annie na dinâmica, Albert assoprou. Não, está de boa. Não, está tranquilo. Só que não vê quem não quer. Annie, a esposa de Pelanza, ela comentou sobre as atitudes do casal. E principalmente sobre as atitudes de Albert. Pelanza também falou que o casal gosta de se vitimizar. E disse, se vitimizar nesse tipo de discurso pra mim não cola. Ninguém aqui é vítima de nada. Todo mundo entrou aqui para competir por igual. Todo mundo aqui tem condições o suficientes, entendeu? É gente, parece que Pelanza está com o ranço de Albert e Adriana. E o que vocês acharam disso que ele falou? Vocês concordam que a Albert e a Adriana são um casal morde e assopra? E que eles estão se fazendo de vítima dentro do pau é culpa? Ou deixe no comentário a opinião? Até a próxima notícia. Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo. E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário. Deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima. Tchau.